A fã da etúria, a fã do mim, e sua pele da fã E sua pele, a fã, se me curte a fã E sua pele, a fã, a fã, se me curte a fã E sua pele, a fã, se me curte a fã Eu amo o palo Aplausos Aplausos